Olá amigos e amigas de Salinas, como nós havíamos já divulgado, queríamos fazer a pavimentação de muitas ruas aqui da nossa cidade. Hoje estamos aqui com o pastor Edésio, da Igreja Batista do Caminho, na rua Joeliza Alves, e também aqui, bem próximo da rua Oscar Emigandra, mas hoje a gente vem aqui dizer para vocês que não só pavimentar essas ruas, mas temos outras ruas que serão pavimentadas também em breve, essa estamos esperando a Caixa liberar. E também dizer aos pais e mães que, através da aprovação dos nossos vereadores lá na Câmara, que aprovaram o projeto Mãos Dadas, da municipalização, nós iremos construir uma creche no valor de quase 5 bilhões aqui, bem próximo, onde nós iremos funcionar ela com período integral, nesse período de manhã e na parte da tarde. E vocês podem ir ao trabalho, aumentar a renda familiar, na certeza que seus filhos receberão, não só o carinho dos nossos profissionais, mas também a alimentação adequada, o zelo e o carinho, e também o local, o espaço para o lazer. E a população pode ter na certeza que muitas outras obras virão, né? Já estou fazendo um projeto também, a gente faz a cobertura da quadra aqui, para que a gente possa melhorar a quadra do bairro. Então, muitos e muitos projetos que estão em andamento, eu tenho fé em Deus, que até o término do nosso mandato, a gente vai estar com eles pronto e beneficiando a população. Estamos aqui então para agradecer por esse momento tão oportuno, onde nós podemos receber o calçamento dessa rua e de outras ruas que a cidade precisa. Nós somos gratos a Deus por esse momento, pela oportunidade que Deus nos deu, de ter o recurso para a gente poder estar calçando essa rua e outras que eu sei que tem feito. Então é isso, a gente agradece, em nome da igreja, em nome dos moradores do bairro, a todos vocês, o engenheiro que está aqui, o Alisson, a Débora que se empenhou nesse projeto, viu? No nome de Jesus. Muito obrigado. E hoje, eu queria agradecer, além do pastor, pelo empenho do prefeito, nosso deputado, Marerinhos, que tem investido muito na nossa cidade, eu gostaria de parabenizar todos os moradores, porque eu acredito que a maior força de uma gestão vem do povo. Mais uma vez, prefeito, parabéns pelo seu empenho, pelo amor incondicional que o senhor tem por Salinas, na mais sábia que eu tenho certeza que Deus é contigo. E estamos juntos nessa caminhada. Então fica aqui meu abraço aos moradores do bairro Vista Alegre, Boa Vista, que estão aqui bem próximos, Jardim das Oliveiras, e podem confiar na nossa gestão que nós iremos estar caminhando a passos largos para um futuro melhor.